Olá pessoal, Oxmaru aqui, então galera, estamos aqui para mais um programa Vapox, semana passada não fiz programa Vapox, eu estava gripado, então já viu, não tem como, meu semblante não estava muito bom e minha voz pior ainda, mas enfim, pessoal, vamos lá, o programa Vapox de hoje vai ser bem curtinho, eu vou tentar fazer, quando não tiver tanto tempo para fazer programa Vapox, eu vou fazer ele mais curto, mas eu vou tentar elaborar durante a semana, quando não tiver tempo durante a semana para fazer um programa mais aprofundado e tal, eu vou fazer esses programinhas mais curtos, mas espero que vocês curtam, ele vai ser um especial, vocês devem ter listado de Harry Potter, falando de curiosidades de Harry Potter, algumas coisas que vocês que acompanham a série, talvez vocês não saibam, esse vídeo aqui vai conter algumas dessas coisas, pretendo fazer um especial mais aprofundado no meu canal sobre Harry Potter, mas isso aí eu espero terminar a saga primeiro de Harry Potter e depois falar mais aprofundadamente sobre o game, mas enquanto isso não chega, vamos curtir aí as curiosidades de Harry Potter, vamos lá Neste vídeo vai conter 8 curiosidades do mundo de Harry Potter, algumas dessas curiosidades estão contidas em livros, em entrevistas, entre outras coisas também, as nos livros, vocês talvez não se lembrem e tal, então vamos reavivar a nossa memória com essas curiosidades, e outras, talvez vocês não saibam, porque tenha sido em entrevista, ou tenha acontecido nos bastidores do filme, certo? Então vamos lá, vamos à primeira curiosidade aqui de Harry Potter Uma coisa que sempre despertou minha curiosidade é o castelo de magia e bruxaria de Hogwarts não ser visto pelos trouxas, isso aí sempre me despertou, será que o lugar é mágico e eles não veem o castelo? Mas não, eles podem ver sim, os não bruxos ou os trouxas, seja como for, eles podem sim ver o castelo de magia e bruxaria de Hogwarts, só que eles veem em forma de ruína, o castelo não existe com aquela soberania toda que nós vimos nos filmes, né? Então os trouxas eles veem, mas não veem como os bruxos veem, e ainda tem um cartaz escrito logo na entrada, entrada proibida, prédio perigoso, então ele é uma ruína de um castelo qualquer, vamos dizer assim, que fica em Londres também E uma outra curiosidade embutida nessa aqui, que eu vou colocar, é que o castelo existe realmente, o castelo de Hogwarts, só que ele existe em forma de maquete, né? Que demorou inclusive seis meses para ser concluída, imagina o trabalho de produção deste filme, né? A professora Minerva McGonagall virou a diretora de Hogwarts, e é uma notícia boa, porque ela se dedicou muito tempo, né? A Hogwarts e aos alunos também, à escola e aos alunos, e eu acho bem louvável ela ter virado diretora, ao pensar também que ela foi bastante importante na batalha final de Hogwarts, né? Que foi ali na própria escola, como uma bruxa fantástica como ela é, né? É uma das mulheres que representa bem Harry Potter, é a Minerva McGonagall, e é uma personagem que eu gosto bastante também, num contexto geral de Harry Potter Richard Arles só aceitou interpretar o Albus Dumbledore depois que sua neta disse que nunca mais ia conversar com ele se ele não aceitasse tal papel Tá aí o poder da neta sobre o avô e o poder do filme sobre as crianças, né? Que era algo, tinha bastante força, bastante peso, Harry Potter E tem até hoje, né? Pesos não só sobre crianças como adultos também E só pra complementar essa curiosidade, Richard Arles só fez o primeiro e o segundo filme de Harry Potter Porque ele morreu em 2002 e não teve como filmar o terceiro Harry Potter, né? E que eu acho uma pena também, porque ele era muito mais ator do que o cara que interpretou o Dumbledore nos outros filmes J.K. Rowling afirmou que Albus Dumbledore é um personagem gay Certo? Pra mim não tem problema nenhum isso, eu não tenho nenhum preconceito em relação a isso O personagem vai continuar sendo o mesmo personagem, independente da sua opção sexual E inclusive é um personagem que eu acho muito legal, muito bom mesmo E falando agora sobre a J.K. Rowling e sobre essa ideia Eu acho ruim da parte dela falar isso, não pelo fato do personagem ser gay Mas ela fica palpitando depois que terminou a história Ela deve sim escrever uma outra coisa Ou falar de coisas extras O mundo de Harry Potter é muito grande e dá pra ela escrever muita coisa ainda Então ela podia trazer isso no papel e não ficar falando coisas em entrevista O diretor Steven Spielberg tinha interesse em dirigir Harry Potter Só que as ideias dele eram um pouco diferentes do que a autora queria Ele que estava pensando mais em uma animação Então a Warner Bros. pensando diretamente na autora e no contrato que tinha Que não podia fazer as modificações, tinha que sair do jeitinho que a J.K. Rowling pensava Então ela preferiu chamar a Warner Bros. Preferiu chamar um outro diretor Um diretor que trabalhasse mais no conceito da autora A atriz que interpretava a Luna fez vários acessórios que ela mesma usou Ela tinha esse designer e eles deixavam ela usar esses acessórios que ela mesma criava E é algo bem bacana, ela inventou a cabeça de um leão Que inclusive deve estar aparecendo agora pra vocês aí Que foi pra comemorar o jogo de Grifinória Um jogo de quadribol Então ela fez aquela cabeça que é o símbolo da Grifinória, é um leão E ela mesma fez, ficou bem bacana E ela é bem criativa, por sinal E eu levantei esse ponto aqui Só pra lembrar vocês o tanto que é rico Em questão de filmes As roupas, as vestimentas Ali em Harry Potter Eu acho que merecia um Oscar técnico Só nesse caso de vestimenta Porque Harry Potter realmente Foi muito bem feito As suas roupas são muito bem feitas Na história de Harry Potter contém mais de 10 tipos de dragões diferentes E daí eu paro pra pensar, né? Por que que não existe um jogo de RPG de Harry Potter, né? Ao pensar que o mundo é um mundo gigantesco E com diversas criaturas mágicas Bem bacanas mesmo, né? E para concluir, a autora J.K. Rowling Disse que se ela escrever um oitavo livro de Harry Potter Vai ser uma tipo uma enciclopédia Contendo várias coisas extras do universo de Harry Potter Coisas inclusive que ficaram fora dos livros, né? Então é algo bem legal de se pensar Mas eu creio que ela vai demorar bastante ainda escrever Porque ela deve estar bastante cansada de Harry Potter como modo geral, né? Até porque é uma série bastante complicada As pessoas cobravam muito dela E é um livro muito grande, né? Então ela teve que trabalhar bastante nesse período E eu acho que ela vai focar em outras coisas no momento Mas é algo bem bacana se ela criar Porque o universo mesmo de Harry Potter é muito grande E cabe muitas ideias, né? E dá para passar várias ideias aí Então esse foi as curiosidades de Harry Potter Então é isso aí, galera Esse foi o programa Papox Ele foi mais descontraído Nenhuma dessas notícias são relevantes São só curiosidades mesmo Coisas simples Mesmo sobre a série Algumas curiosidades que talvez vocês não saibam Curiosidades que talvez vocês não saibam Sobre o mundo de Harry Potter Mas é isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa um gostei, um favorito Vai me ajudar muito na divulgação do vídeo e do canal Inclusive, pessoal Aí na minha descrição Sempre tem algumas coisas relacionadas Sempre vão ter, né? Coisas relacionadas a esse vídeo Então se vocês puderem dar uma olhada lá Vai ter mais algumas coisas sobre Harry Potter Que vocês possam conferir lá E outra coisa também, galera Se vocês não estão me seguindo Na minha fanpage no Facebook Seguam lá Eu estou sempre por lá Então eu vou sempre postar O que está acontecendo também No meu cotidiano Vocês podem conferir Na minha fanpage no Facebook E também o meu Twitter Se segue na descrição desse vídeo Muito obrigado por vocês que assistiram Me tem dado apoio ao programa Papox E ao meu canal Valeu, falou e fui, galera!